A margem do crédito consignado, ou seja, o valor da renda que pode ser comprometido com o empréstimo, voltou a subir desde o dia 17 de março. Até dezembro do ano passado, aposentados e pensionistas do INSS podiam comprometer o limite de até 40% da sua renda líquida. Em janeiro, esse valor recuou para 35%. Agora, volta aos 40%. O crédito consignado é um recurso que o governo federal faz para poder auxiliar as pessoas a investir e fomentar na economia, é uma forma de investimento. E ele é um crédito mais barato porque ele é descontado em folha. E com esse aumento, isso possibilita ao aposentado e pensionista a tomar esse crédito pagando menos e investindo em reforma, troca de veículo e entre outros bens. Esse aumento aconteceu novamente para não deixar os aposentados e pensionistas com margem negativada. Porém, todos os servidores, todos os aposentados que tomaram esse crédito consignado, eles acabaram ficando com a sua margem negativa. E aí, restringiu o consumo para essas pessoas. E também, houve aí um impacto em relação às taxas de juros, por conta da Selic, sempre está havendo essa correção, né, por causa do aumento da taxa Selic. Então, uma medida que o governo fez para poder minimizar esse impacto, voltando ela para 35%, como foi o caso. Então, hoje nós temos uma margem de 40%, porém é destinado ao crédito consignado 35%. Os outros 5% é o cartão de benefício, né. Nessa mesma etapa, foi liberado o crédito consignado para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada. O Auxílio Brasil é um recurso que o governo federal fez como um meio aí, que ele é um antigo Bolsa, né, o Bolsa Família, e agora ele trocou a nomenclatura para o Auxílio Brasil. Então, dando a possibilidade das pessoas que recebem o Auxílio Brasil ter acesso ao crédito, isso é muito importante, visto porque hoje nós temos um problema de inflação, os preços estão muito altos, não está relacionado, o valor que as pessoas recebem hoje, ela é muito desigual em relação aos preços que é praticado no mercado. Então, a partir do momento que ele abre essa extensão, gera essa linha, ele faz com que as pessoas, elas têm mais acesso a esses produtos, né, e mais acesso ao consumo, isso é extremamente importante. Essa foi a ideia do governo, fomentar para que as pessoas possam ter esse recurso para poder estar fazendo lá, pagando as suas contas, porque o índice hoje de endividamento é altíssimo, não só pagando as suas contas, como até suprindo as suas necessidades. Os beneficiados com o Auxílio Brasil conseguem solicitar empréstimo através do aplicativo Caixa Tem. Junto com ele, aumentou também, teve também um aumento na linha do Caixa Tem para microempresas, é um crédito Caixa Tem para microempresas, isso é muito importante para os empreendedores individual, podendo contratar de mil até três mil reais para fomentar o seu negócio. A pessoa que faz empréstimo consignado ainda tem a opção de fazer amortização de parcelas, e com isso, há um desconto na cobrança de juros. Outra situação importante é que os funcionários públicos municipais também têm a opção de empréstimo, e o parcelamento agora pode chegar até 120 vezes. A Cacoal acabou sendo beneficiária, principalmente aos servidores do município, em relação ao número de parcelas também, que antes era até em 96 vezes, e agora, a partir do mês de março, o Banco do Brasil está emprestando até 120 vezes.